Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim fazer mais uma loucura na minha pele. Como assim mais uma loucura na pele, Saulinho? Hoje eu vim terminar a minha tatuagem. Para quem não sabe, eu fiz essa daqui. Foca, foca. Adriano, deixa aí uma fotinha da tatu aí na tela, vai. Eu fiz essa tatu há mais ou menos um mês e alguma coisa com o Chico. E voltei aqui agora para terminar meu antebraço e a mão. Mano, eu acho que vai ficar muito louco. Para quem não sabe, o Chico tatua no Rio Grande do Sul. Mais especificamente na cidade de Alvorada, que é vizinha de Porto Alegre. E quem eu trouxe nessa aventura comigo é minha parceira, a Má. Má, o que você acha de tatu? Conta para a galera. Você acha bonito? Você já fez? Não, eu acho que mais vai doer para caramba. É verdade. Ela já está falando que vai doer para caramba. Você vai chorar. Ai, meu Deus do céu. Agora eu estou indo ali na farmácia, vou comprar um relaxante muscular. Que o Chico falou que é bom tomar antes de fazer a tatu. Para amenizar um pouco a dor. Porque o Chico não tatua com aqueles anestésicos. Ele não tatua com os anestésicos. Porque ele falou que perde um pouco a qualidade da tatu. Então, se o cara é profissional, o melhor do Brasil. Vamos, né? Vamos seguir a orientação dele. Então, se você gosta desse estilo de conteúdo aqui no canal. Não se esqueça de já deixar o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo. E, manos. O hotel que a gente está ficando aqui em Porto Alegre é muito louco. Na hora que eu chegar da tatu, eu filmo para vocês. Se a mulher tiver arrumado o quarto, né? Para nós. Porque se não tiver arrumado, não vou mostrar não. De tão feito. Se não tiver... Ei, meu Deus do céu. Eu tenho pobrebinho. Lembrando que esse vídeo e todos os outros vídeos aqui do canal. São patrocinados pelo CSGO.net. O melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser entrar e depositar no CSGO.net. O link do site está na descrição. E utilize o cupom SALLO. S-A-U-L-L-O. Para ganhar 35% de bônus. Adriano, coloque em alguns momentos de eu ganhar um profite legal. E também ensinando a galera como depositar no site. Vai. Pum. E vamos abrindo faca. Até vir uma faca que a gente quer. A gente é louco da cabeça. E se eu não vier, eu vou tacar ele no contrato. Mano, foi profitaço. Todas valeram a pena. Todas. Não, mil dólares. Boa demais. Vem até uma navaja Marble Face. A Butterfly Blue Steel. Boa, valeu no mínimo 250 dólares. Boa demais. Boa demais. Uh, vem uma Emerald Web e uma Foundation. Muito legal. 567 dólares da Foundation. Top. E a Emerald Web 303 dólares. Top. Meu Deus. A sorte voltou ao nosso lado. 2.142 dólares. 2.142 dólares. Ômega. Ômega. Uh. Boa. Quanto? 400. Uh. Boa, mano. Boa, boa, boa. Para. Para. Parou. Mano. 1.500 dólares em um clique. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viaj2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SALLO você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5.000 reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5.000 reais, você utiliza o cupom SALLO no CSGO.net e quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado número de utilizações. Aí depois que você utilizar o cupom, você manda PRINT da confirmação no formulário que tá na descrição. Então é isso, vamos lá, caminho agora do tatuador. Vamos que vamos. Chico Morbeni, já segue ele aí no Instagram, que o cara é brabo. Vai aparecer a arroba dele aqui na minha mão, ó. Tá bem aqui na minha mão, ó. Ó, a arroba do Chico aqui na minha mão. Vem, vem, vem. Segue o Chicão lá no Instagram. Aí, rapaziada, cheguei no monstro Chiconcio Morbeni. Olha, mano, eu já mostrei no outro vídeo o estúdio, mas eu faço questão de mostrar de novo. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, é violento. Amar, a Luana, mulher do Chico. E o Chico. E o Chico. Já segue o Chico lá no Insta. Chicão, vamos fazer o quê nesse braço aqui hoje? Cara, tô pensando em fazer... Que nem eu falei ali no meu vídeo. Vocês vão lá no meu vídeo pra ver também. Claro. Falei que o Saulo deixou eu total livre. Ele que vai decidir. Pra fazer um trampo top. E eu pensei em fazer uma rosa na mão, com mais um leão. Vamos ver se ele aguenta também, né? É, porque é pesado, mas... Ah, se não aguentar, não tem opção sair daqui sem tatuagem. Sem tatuagem, mas não aguentar, né? Aí vamos ver se a gente faz uma rosa com o leão. Fica uma parada bem louca aí. Porque essa daqui, ó, é a tattoo que a gente fez da última vez. Olha só a cicatrização, como é que tá, tipo, absurda. Tipo, não teve um defeito, né, Chico? Ah, ficou top, ficou top. Não tem um detalhe... Você acha que você vai mexer nessa tatuagem? Porque eu não aguentei. Você lembra que você falou que você ia fazer mais coisa, né? Eu falei que ia fazer mais coisa, né? É, ele ia fazer mais coisa, só que eu não aguentei. Eu falei, Chico, já tá bom. Eu tava chorando fazendo a tattoo. Tempo que vai jogar mais um peguinha nela ali. Aproveita ali o embaldo da dor ali. Só dá ali. Então é isso. Vamos que vamos. Vamos meter bronca aí. Olha só. Tudo certinho. O Chico falou que aqui Covid não entra, então eu tô mais tranquilo. Aqui ele não chega. Aqui o cliente faz o teste um dia antes e o tatuador todos os dias quase. Tá fazendo com o teste girante. Vamos ver por semana, galera. Galera, eu já tô com medo. Vai doer, viu? A mão, ele já me botou medo. Ele falou que minha mão vai ficar do tamanho como se fosse uma picada de abelha. Ai, meu Deus do céu. Ai, rapaziada, agora o monstro que tá escolhendo aqui. A gente fez um combinado pra gerar o conteúdo. Ele escolheu basicamente a tattoo, mano. Ele falou que vai fazer uma rosa na minha mão e um animal no meu braço. Tá vendo ali um leão. Ele tá escolhendo ali o que ele vai fazer. Aí vocês vão falar, ai, Solão, é foto isso? É foto? Não sei o que, mano. O estilo do tattoo, da tattoo do Chico, é realismo. Então ele pega uma imagem real da internet e transforma aquela imagem real no meu braço. É tipo muito foda, muito foda mesmo. Agora ele tá escolhendo o que ele vai fazer e vamos que vamos. Vai ficar da hora, hein? Aí, rapaziada, agora... O Chicão tá fazendo meio que a representação da tattoo no braço, só que na foto, ó. Aí depois vai transformar isso aqui na minha pele. Tá, pega. Aqui o negócio é bem profissional mesmo. Tem que ficar bom, né? Você vai ficar louco, hein, Chicão? Eita, pega. Tô ansioso, mas com medo ao mesmo tempo. Vai doer muito, Chico? Vai doer. Aí, Chicão, mostra pra galera como vai ficar mais ou menos. Olha só, rapaziada. Aqui é a foto do meu braço. Aí, essa parte vermelha que ele tá fazendo é o decalque, que vai sair na impressora térmica. Olha que louco. Eu curti. O que você achou, Omar? Muito bem. Mas vai doer. Você acha que vai doer muito? É, vai doer muito. Ah, e aí, Chicão? Top? Estilo, Chico e de qualidade? Não vai doer. Só quando encosta a agulha tem hora de terminar. Depois, não vai doer. Ah, e aí... E, ó, a preparação aqui das filmagens do Chico. Se liga o equipamento que ele tem aqui pra fazer o time-lapse, fazer tudo certinho, que vai lá pro canal dele. Profissional. É, profissional demais. A gente vai começar a fazer aqui a tattoo e, tipo, todos os detalhes da tatuagem, tudo certinho, vai sair lá no canal do Chico. Fechou, galera, hein? Então já segue ele lá, Chico Morbeni, exatamente como tá ali na placa, ó, Chico Morbeni. E, rapaziada, acabamos de colar o decalque, ó, vai ficar assim a rosa na mão e aqui vai entrar outra coisa. Já conta pra ele, Chico? Pode contar, pode contar. Vai entrar um leãozão top. Você é louco. Rapaziada, se liga como é que tá ficando. Isso aí é louco. Trampo massa demais. E aí, Chicão, você acha que eu vou aguentar, mano? Rapaziada, eu espero que sim. Não, a rosa eu vou, mas o leão aqui eu não sei se vai hoje não, viu, galera? Aí, Chicão, tá tomando forma a tattoo, hein? Tá vindo, tá vindo. E eu não tô aguentando. Você acha que eu vou aguentar fazer o leão hoje, Chico? Tá vindo. Não. Mata aqui, ó, jogando um free firezinho. Ei, Vitão, dá um salve aí no vlog. Sim, vai. Aí. Ó, a Luana de novo. Ai, meu Deus do céu, tô aí demais, galera. Tô aí demais. Ai, rapaziada, se liga como é que tá ficando. Isso aí é louco. Essa parte aqui, ó, tem essa parte aqui mesmo, ó. É muito dolorida, mano. Mas olha como é que tá ficando da hora. Ela tá pegando forma, tá ligado, ó. Bem maneira de frente. Tá pegando forma, tá ficando bem legal. É que vai entrar o leão. A gente não sabe se a gente vai fazer o leão hoje, porque... Sério, eu não tô aguentando. A mão. Dizem que é uma das partes mais doloridas pra tatuar. Eu não botava ferro. Agora eu tô acreditando nisso, viu. E, tipo, doendo aqui, meio que na hora que eu começar a tatuar aqui, vai ser maior a dor do que se eu tatuasse só aqui. Deu pra entender? Deu pra entender, Chico? Não vai me ver. Aí, galera. O filho do Chico, pior na CS. Não, é Free Fire. É Free Fire. Ele tá ali, ó. Ele nem tá escutando nada. Colocando cinco anos de amante pra isso. Será que tá ali, ó, pra escutar no vídeo? Tá, acho que tá assim. Vamos ver, ele tá acabando o jogo. A gente vai ver a relação dele. Acabou a partida, Marcinho? Não, parei de gravar, parei de gravar. Já parou, mas vai conversar. Vou conversar com você. Quantos diamantes que você tem, Marcinho? Como? Como isso? Você vai gastar com o que esses cinco mil? Mas você gostou? Não, cara. Não, cara. A gente vai gastar com o que é isso. O que é isso? Rapaziada, terminamos a tattoo da mão aqui. Foram quantas horas de máquina ligada, Chico? Veio, mostrei a prova real pra vocês aqui. Foram 4 horas e 15 de máquina ligada, máquina ligada, 4 horas e 15 pra fazer a rosa na mão. Então, mano, não vai dar pra fazer o leão hoje. A gente vai marcar, né, Chico? Vamos marcar, marcar. Pra quando? Outubro? É, mês que vem ali, outubro. Fechou, outubro, vamos lançar o leãozão aqui. Hoje foi a rosa na mão, dolorido demais, tá maluco? Mas ficou, ó, muito top demais mesmo. Vai sair o vídeo da Tatu completa lá no canal do Chico, fechou? Então, se você quiser assistir o vídeo, tá lá ele tatuando, mostrando tudo certinho. Aqui, ó, ficou estiloso, hein? Ficou top. Eu gostei, deixe aí nos comentários o que você achou. E aí, amor, o que você achou da Tatu? Perfeito. Gostou mesmo? Muito, muito lindo. O que? Gostou só o? O leãozão. Ah, agora a gente tem que voltar aqui pra fazer o leão. Luana, o que você achou? O quê? Da Tatu, ué. Ai, gostei demais. Gostou mesmo? Gostei. A cabeça, falou tudo, foi muito forte. Viu? É, amanhã vai dar uma louva de boxe, mas tá tudo certo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão no saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Um beijão no saldo pra todos vocês. Tchau.